O Serviço de Saúde de Bobonaro enfrenta a falta de viaturas para transportar os infectados com Covid-19. O diretor do Serviço de Saúde do município de Bobonaro, João Cardoso, disse que a equipa utilizou apenas uma ambulância multifunção oferecida pela Organização Mundial de Saúde. No entanto, esta já não reúne condições necessárias. A situação condiciona o transporte de pacientes com Covid-19 no município para o centro de isolamento em Batugadê. Os centros de saúde de Cailaco e Atabai disponibilizaram veículos, mas também se encontram avariados. O diretor pede, por isso, resposta do Centro Integrado de Gestão de Crise. Humberto dos Santos, na reportagem.